As coisas velhas são passadas Este é o novo tempo de Deus pra você Escrever uma nova história O novo de Deus chegou Quem crê levanta a mão e diga glória a Deus As coisas velhas são passadas Este é o novo tempo de Deus pra você Cantar o vinho da vitória Tudo em dobro no teu ministério Tudo novo dentro do teu lar Tudo em dobro em tua finança Tudo novo Deus vai te dar Tudo em dobro no teu ministério Tudo novo dentro do teu lar Tudo em dobro em tua finança Tudo novo Deus vai te dar Deus vai te restituir Tudo que você perdeu Deus vai te restituir Tudo que você perdeu Vai te dar Tudo em dobro Vai te dar Tudo em dobro Vai te dar Tudo em dobro Tudo em dobro Deus vai te dar Ele vai te dar Tudo em dobro Ele vai te dar Tudo em dobro Ele vai te dar Tudo em dobro